E aí, Cobasilovers! Você gosta de usar plantas para decorar a sua casa? Nesse vídeo, eu apresento para vocês a planta jiboia, que é muito linda e fácil de cuidar. E fica de olho, porque tem cupom de desconto. A planta jiboia fez muito sucesso nos lares brasileiros lá na década de 70. Mas, nos últimos anos, ela voltou aí ao que a gente chama de moda da jardinagem. Com essa tendência do urban jungle, que é criar ambientes muito verdes, cheios de planta, dentro dos apartamentos, das casas, em regiões urbanas, a jiboia voltou com tudo. E hoje é uma queridinha dos paisagistas. A jiboia tem algumas variedades. Temos a Epipremium Aurium, ou Golden Potos, que tem a folhagem verde com manchas beiges. Marble Queen é o tipo mais comum. Tem a folha em formato de coração verde, com algumas manchas um pouco mais claras. Jade tem as folhas mais estreitas, numa cor verde mais sólida, sem manchas. Pérola tem a folha bem clarinha, quase branca, com alguns rajados verdes. Neon, com a sua folhagem verde vivo e bem intenso. Cedo Blue, a folha tem formato de flecha, com a coloração verde azulado. E pra te ensinar como cuidar de uma planta jiboia, eu convidei o William, colaborador da Cobase e especialista em jardinagem. Se liga! Fala galera, eu sou o William, eu sou florista aqui na Cobase. E hoje a gente vai falar sobre a jiboia. Uma das principais dúvidas que as pessoas costumam ter é onde a jiboia gosta de ficar. A jiboia é uma planta meia sombra, que gosta de ambiente com bastante claridade e vai bem também, próximo à janela ou até mesmo em varandas. E ela pode ser cultivada como pendente, trepadeira e até mesmo na água. Com as folhas verdes e amarelas, em formato de coração, a planta gosta de solo com boa drenagem e vai bem em ambiente com meia sombra. Vive melhor em ambiente com luz indireta para não queimar as folhas. A rega deve ser feita de duas a três vezes por semana e a adubação deve ser feita a cada três meses utilizando humus de minhoca. O óleo de ninho, ele é um ótimo aliado contra as coxonilhas. E atenção, a jiboia é uma planta tóxica para crianças e pets. Uma curiosidade, a jiboia também pode ser plantada na água e é muito fácil. Você vai escolher um vasinho de sua preferência, colocar pedrinhas no fundo, encher de água e depois é só colocar a sua muda. Agora aqui a gente já escolheu o nosso vaso. Vamos colocar as pedrinhas no fundo, que no caso a gente está utilizando argila expandida. Aqui a gente colocou uma camada bem pequenininha de argila, porque o vaso também é pequeno. E é legal que as raízes da planta fiquem à mostra. Aí agora eu vou preencher o vasinho com água. A argila com um tempo depois ela desce, tá? Depois que ela drenar um pouco da água, ela vai para o fundo. Aí aqui no caso a gente tirou já a jiboia do vaso. Aqui ela já está bem enraizada. Aí você vai escolher o seu raminho de sua preferência, o seu galhinho. Aqui eu vou pegar esses aqui que são maiores. Com bastante cuidado. Vai soltando aos pouquinhos. Agora a gente vai lavar essas raízes, para tirar todo esse excesso de terra. Lava bem até sair totalmente essa terra, né? Prontinho, galera. Aqui eu já tenho as minhas hastes já com as raízes lavadas, tá? Agora aqui você vem colocando as raízes com bastante cuidado, para não machucar, tá? Vem colocando no formato que você preferir. É importante que as raízes fiquem sempre submersas e as folhas acima da água, tá? E aí, ficou animado para encher as prateleiras da sua casa com a planta jiboia? E criar o seu próprio espaço de urban jungle? Vai ficar demais! Curta a Cobase em todas as redes sociais e deixe o like aqui no nosso vídeo, além de ativar o sininho para receber as notificações. Visite nossas lojas, site e aplicativo. Cobase, essencial para a vida. E aí E aí E aí E aí E aí